E aí, família! Tudo bem com vocês? Tudo certo? E vamos para mais um Adivinhando o Filme pelo Personagem! A gente já fez um desse? Vocês estão com tempo pra falar? Com pressa! Com pressa, pressa, pressa! Vai, quem que é? Eu não, o Franco! Vamos adivinhar o filme pelo personagem, ou seja, vai aparecer fotos das pessoas, personagens, tem desenhos, tem pessoas vivas, pessoas mortas... Só filme! E a gente tem que adivinhar o filme. Agora, Xuxa, há uma dúvida. Vai! Se o filme tiver sequências, eu preciso falar sequência exata? Mas é muito difícil. É, Harry Potter, tem sete Harry Potter, vou falar qual. Eu vou ter que adivinhar qual que é. Só que assim, pelo que eu me lembre... A não ser que o personagem seja exclusivo daquele filme. É, não, mas o que eu me lembre, eu não coloquei nenhuma sequência. Tá. Mas eu não posso garantir. Mas se você pegar o Harry Potter do último filme e falar que é o Relíquia... Falar que Peter é filosofal, vai receber... Só que entre o 3 e o 5, é difícil ele, 3, 4, 5. Ah, você tem que ver a roupinha. Difícil. É, o Ertor vai argumentar por mim. O Ertor. O Ertor. Tá, então vamos lá. O Ertor. Dez segundos e acabou. Dez segundos, quem adivinhar o filme primeiro. Posso fazer minha desculpa? Eu vou esperar eles para de pular. Eu não sei. Qual professora? Qual professora? Qual a senhora que tem alunos? Qual a senhora que tem alunos? Aí depois do dia vocês vão processar. Gente, aí ela vai pegar esse vídeo e fala assim, olha o jeito que o Matheus... Eu ficava esperando eles dançar. Você fez assim, ó. Matheus, é por isso que ele me agredi, gente. Para ali. Matheus te agredi, né? Mentira, gente. Hoje ele vai bater esse banco na minha cabeça. Mas a mãe falou que pode, porque a gente é irmão. Sua mãe falou para jogar um papo de água na sua cara. Gente, que família agressiva, né? Pois é, gente. Nossa, que loucura. Vai, então dez segundos. Não tem segredo. Não tem segredo. Não tem segredo. Gente, tá fácil, tá ok e tá difícil. Nossa. Tá drogada. Tá ok e tá difícil. Tá drogada. É a vida, é a vida. É a vida. Cara, a vida tá fácil, tá ok e tá difícil. Resumiu bem a vida. É sobre isso. Então vai. Eu não assisti esse filme, gente. Puta, eu sei. Eu não sei. Eu nunca vi esse filme. Como que é Mulher Rei? Ah, vocês falaram que eu achei que era muito bom. É muito, muito foda. Caraca, não vi esse filme. Ela faz a mãe da Mônica Roble, sabia? Sério? É ela? No filme do Capitão Marvel, no caso. Ah, ela mesma. Ah, quando ela era criança, né? Não, no caso ela é a Mônica. Não, a Mônica. Ah, tá. Tá, entendi como vai funcionar a brincadeira. Não tinha entendido ainda. Ah, não. Ah, então tá. Agora você pegou o ritmo. Agora eu peguei o ritmo. Entendi. Então agora eu vou. Então vai. Não precisa falar o nome do personagem, né? Não. Só o nome do filme. Quase que eu não coloquei o nome do personagem, porque eu não sabia. 1 a 0. Ai, calma, calma. Eu já vi. É o... Ele é aquele... É o Xavier. Ele põe aquele... Não, não é. Ele solta a bandeira. Alguém me ajuda. É super-herói, não é? Não fala. Eu já errei. Mas é o do... O Sr. Destino. Puta. Adão Negro. Ah, é o nome dele. Quente Nelson. É o nome do personagem. O Sr. Destino. É o nome do personagem. O Sr. Destino. O Sr. Destino. É. É. Eu só esqueci em qual filme que ele tinha aparecido, foi o Adão Negro, viajei. Adão Negro. Puta, eu lembrava que era de um filme de super-herói. Eu que dei toda dia. Eu falei, é um filme de super-herói. Você falou... Você falou que passa na capacete... É. Ah, eu não ouvi você falar. Eu falei tudo. Isso chama hiperfoco. Eu não tenho, não é, cara. Eu faço assim, óh... Vai. Então tá 0 a 0 1 a 0 Não sei, gente É o Adam Sandler Gente, quem é esse? Nunca assisti esse filme Batman É o Batman Batman Air Nunca assisti Falaram que é bom também Nossa, quero assistir É verdade Falaram que é bom Eu sei que eu nunca assisti Eu assisti Você gostou? Conta a história da Nike Dessa viradinha de chave Quando eles começaram a investir Em outros esportes Que não são o atletismo Porque eles eram muito fortes no atletismo Aí eles fizeram essa aposta Que é o Air Jordan Justo com o Michael Jordan Que revolucionou a indústria E mudou o que a Nike é hoje E a indústria Babado Então próximo Foi uma grande jogada E aí Amei É gente Esse dia Que nunca dá Que nunca dá pra gravar em outra Que é tarde A gente fala Depois do almoço A gente não fica bem Vai Um, dois, três e vai É Flash Não Não É o cara que faz Flash Animais Fantásticos! O Green Green é o Animais Fantásticos. Gente, mas é o cara que faz flash. Eu tinha que falar onde habitam. É, é, é. Você falou o contrário. Onde habitam os animais. Você falou isso? Não, eu falei animais. Green Green Gold, eu falei. Que é o segundo filme. Eu não sei. Animais Fantásticos não vale? Peraí, vamos ver a comissão técnica. Deixa a comissão técnica se resolver. Todo mundo com medo do hate nos comentários. Eles têm medo de vocês aqui nos comentários. Porque eles gostam do Animais Fantásticos. Eu falei animais fantásticos. Eu acho que ele falou. Animais Fantásticos e o crime de Green. Mas ele falou isso. Ah, eu falei isso. Mas ele falou isso. Ah, então tá certo, é verdade. Eu falei Green Green Gold. Se você tivesse ficado quieto no Animais Fantásticos… É, por isso que eu tinha falado que, ok. Então tá, tá, concordo. Não valeu. Vamos recapitular, então, pra sermos justos perante ao público. Que eles acompanham tudo, eles julgam tudo. Eles são julgadores. É, é, é. Se o Rafael tivesse falado apenas Animais Fantásticos, valeria a produção… Tá. A equipe técnica daria ponto. Como ele falou, Animais Fantásticos, Green Green Sprinkles… Ai, eu ia dar ponto, mas ainda não tá bom. Não, não é ponto. Não é ponto. Não é ponto. Aí, a parte, se eu brinco entre eles, então não foi ponto. Então tá. A equipe, ela tá desalinhada hoje. Um a zero. Tem aquela cor do cabelo, ela tá com outra personalidade. Nossa, tá um a zero ainda. Um a zero. Não sei. Uma mulher cansada depois do trabalho, é só isso que eu sei. Putz, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei. Gente, fácil, tá fácil. Joker. Boa, boa. Como você sabe disso? Como você soube? É a vizinha dele. Nunca quero adivinhar esse filme. Que até hoje a gente não sabe se inventou, se é verdade. Não. A gente descobriu, né? Essa história é inventada. Na narrativa do Joker, ele tem um caso com ela. Não tem um caso, ele rola um clima, né? Tá. E aí, no final, você descobre que isso nunca aconteceu. Que é da cabeceinha dele. É, tipo, ela não sabe quem é. Lembra disso? Eu nunca vi. Você nunca viu Coringa? Ai, vamos assistir. Caraca-se. Você vai amar, é muito bom. Será que vai amar? Vai, vai. Essa é a atriz que fez back-me. Ah, é? Vocês não viram o episódio dela. Não, paparazzi. Nossa, tinha que continuar assistindo. Um, dois, três e vai. Ai, calma. Não sei. Cruela, Cruela, Cruela. Cruela. É esse mesmo. Nossa. Essa eu sabia. Cruela, Davi. Cruela, Cruela, Cruela. Cruela. Todos os nomes possíveis. Tá. Nossa, essa é uma fácil. Carara. Eu tô bem da frente, assim. 3 a 0. Tá bem na frente. Um pouquinho. Bem na frente, não. Só tá de zero. Tá, mas eu vou passar. Não me tiram de... Vai. Certa, tipo. Um tão pronto, brinco. Um logo daмотря é diferente. É, e você vai falar, né? Vai. Eu não vou passar por・・ Aí, você vai ficar madeirinha. Mas é muito difícil falar o nome inteiro. Não precisa mais falar o mundo inteiro, então. É só porque eu tenho zero. Tô com zero. Tá, próximo. Não sei. Que que é isso? Nunca vi esse filme, é um cara com uma espada. Não assistiu, Bill! É o Jason Mombola? É! Aquaman! Aquaman! Duna? Não assistiu Duna. Não li também. Nem assisti nem li. Mas é, eu queria assistir esse filme. É, mas saiu dois. Parece que é bem legal a gente ver o treino no cinema. Gente, eu sou muito, eu sou muito, às vezes, influenciável. Isso é complicado, tá? Aí saiu Duna e eu vi muita gente falando mal. Aí você nem quer assistir, nem dá chance. É. Entendi. Comenta aqui se você já assistiu Duna e se você acha que vale a pena o Rafael assistir. Não, eu vou assistir. É que tem uns que é assim, Duna. Muita gente falou mal, mas eu quero arriscar, quero ver. Porque parece interessante, né? O universo é legal. Eu vi no trailer, em algum filme, que a gente foi assistindo sem aparecer. Agora temos, por exemplo, Cavaleiros do Zodíaco. Eu não preciso que as pessoas falem que é uma merda pra saber que é uma merda. Eu não vou assistir nunca, eu vou perder. Eu também. Nossa. Nem me arrisco. Um das três e vai. Nossa, gente. Nossa, bonito esse cara. Exterminador do Futuro. Não. É... Mrs. Marvel. Não. As Branquelas. É... Acabou. Ataque Mortal. É... Mentira que é Escadrão Suicida. Ah, Escadrão Suicida. Ah, Escadrão Suicida. Nossa, eu gosto muito de Escadrão Suicida. Vamos assistir de novo? Vamos. Eu amo esse filme. O Tubarão. Os dois eu gosto. Tem a ideia de que talvez seja do universo novo ainda, né? Ninguém sabe. Sério? Babado. Talvez ele continue no universo. Ai, por que você me empurrou? Vai. Nossa. Para. 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 Para tudo. Para tudo. Para tudo. Para tudo. Para tudo. Esse é tudo. Esse filme é tudo. Ai, é que tem... Acabou. É o dos Eternos, não é? Não. Dos Cavalo. Eternos. É aquela parte que ele vai lá onde ele põe. Aí tem a bomba de Hiroshima. Nossa, mas você pegou a cena. Ela pegou. Ai, eu não ia falar Eternos, eu ia falar Sandman. Era uma série, nada a ver. Nossa, você tava... Eu nem sabia. Eu acho que esse filme é tudo. Eu achei que era aquele do... Como que chama? Us? Não. É. Toda vez que quatro filmes falam. Nossa, esse filme é tudo. Nunca assisti. Não tem nenhum terror, porque o Heitor só fala de terror. Mas aqui é ela que escolhe. Ah, tá. Você nem sabia. Você pegou muito aleatório a cena. Mas aqui é uma cena que ele tá vestido de um maneiro muito diferente do que ele é. Tipo, ele aparece em 10 segundos. E aí, o filme tem 3 horas. Ele podia estar vestido em qualquer forma nas 3 horas. Ela pega do recorte dele lá em Hiroshima, não sei. Mas aqui é o filme. É o filme. É o filme. A gente falou sobre ele hoje. Ah, eu não tava aqui. Eu não tava aqui. Sabe se quem puder. Marighella? Marighella. A gente não falou dele. A gente falou Marighella. Não, porque a gente tava gravando a bolsa. A barca da bolsa. Ai, Carolinê. Gente. A Carol, às vezes. Sabe o melhor momento que ela ajuda? Ela não tá tentando ajudar. Porque quando ela tá tratada. Ela solta uma frase. Cara, é perfeito. Agora quando ela fala. Não vou dar uma tique, hein. Ai, não tem nada. Nossa, doidinha. Muito bom esse filme. Eu assisti a série. É? Mas não, filme. Então, mas teve uma época que passou uma versão estendida na Globo. Muito boa. Eram quatro episódios. Era isso que tava falando pro Heitor, então. O que? Não, era do próximo. Ah, tá. Ah, eu do próximo. Um, dois, três e vai. Tudo em teu lugar ao teu tempo. Tudo em teu lugar ao mesmo tempo. Dorama! É, eu acho que é um Dorpona, não? Não. É filme esse salário. Posando Amor. Doutora Cha Xtreme. Quem? Meu nome é Shihiro. Meu nome é Shihiro. Que filme é esse, Carolinê? É um filme. Que era um desenho. Aí fizeram um live action. Mentira. Não. Viagem Shihiro. Procura meu nome, Shihiro. Acho que a Carol tá... Não, aparece esse. Aparece essa mulher. É? Eu falei, eu tô muito foca. Você assistiu? Eu não vi, eu vi que tava lá nos mais vistos. Ah. Ai, assiste mesmo, gente. É um live action da Viagem Shihiro. Ah, é? Não. Olha a descrição. Uma ex-acompanhante irreverente começa a trabalhar no restaurante de uma cidadezinha do litoral e alegra todos que cruzam o seu caminho. Você assistiu a Viagem Shihiro? Uma ex-acompanhante... Mas ela não falou que era Viagem Shihiro. É uma criança. Por isso que eu vi... Ela foi um live action. Ela disse que é um live action da Viagem Shihiro. Não, é um live action. É um live action. É um live action. É um live action. Tem nada a ver com a Viagem Shihiro. Não, da outra. Você já viu o que ele disse. Depois vocês identificaram que eu acreditou ele, né? É, vamos lá. Meteorica, olha para cima. Yes! Aleluia! Ô, gente... Não rolau um, dois, três... A gente tava rindo, você passou e ficou olhando. Eu quase não contei aqui. Eu achei um pouco complicado. Eu tentei, mas eu não sei se esse ponto valeria. Me dá esse ponto. Você pode me dar esse ponto? Vou dar. Eu não acho que é justo. Eu acho que é justo. Porque a gente tava rindo. Ah, não sei o que você fez assim. Ele entrou em desespero. Não foi. Não, gente, assim, uma vez eu falei que não tinha contado. Teve a contagem. Então eu estou aberto a análise. Agora não teve. Eu tenho a sensação de que não teve. Eu acho que eu não conto. Eu nem lembro o que eu vi, gente. Eu fiquei tão nervoso que eu só passei. Mas dá um ponto. Vai levar ele um ponto. Não, vai cuidar. Eles têm dó de mim e eles me dão um ponto. Mas se você empatar e for virar, não vai ficar melhor. É, é. E eu fiquei falando, mamma mia, mamma mia. Então, vamos assim. Me dá esse ponto. Se chegar na hora empatada, aí vocês tiram um ponto meu. Sim. Só que se eu ganhar dois pontos a mais... Tá certo o ponto. Tá certo o ponto. Vai, então. Um, dois, três e... Tão preparados? Nossa, gente. É um velho bigodudo. Ah, eu sei. Calma, 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 calma. Deixa eu pensar. Burning box. Não é... Não olha pra cima. Stars Born, o Born Star. Não olhe pra mim. Born Star, Stars. Stars Born. Spawns das Stars. Boa. Stars Born. Ai, você é americano agora? Ah, gente. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Eu só não sei se é assim que fala. É. Eu acho que é Stars Born. Stars Born. Stars Born. Acertei. Acertei. Então, ponto, Rafael, gente. É porque a gente tem seguidor estrangeiro. Eles tem que saber também. É inclusão aqui, filha. Gente, mas é quando eu assisti no cinema da Stars Born. Eu assisti em inglês. Tá, ponto deles. Mas eu confundo as palavras. Doctor Strange. Doctor Strange. É aquele bilíngue. Ele mistura. Não é todos que ele fala inglês. É. Mas a Stars Born, eu falei Joker. Tava coringa. E ninguém questionou. Nossa. Por que que Stars Born vale? Toma, toma. Só que é um filme de uma mulher machista. Machistas. Música Secidos não vai terwolf. Exógeno, só por isso. É o último já? Não. Mu. Aaaaah. Meu Deus. Ee, ai? Nossa, você é uma loucura, gente. Saco. Não lembrava o nome. O menu. Nossa,ices se a gente pensa em algum grupo já. Por isso? Auuuu, ahhhhhhh. Se ele errar uma, ele empata. É. Então vai. Orphan 2! É a 1? É. Orphan 2. Ela tá adulta, né? É, porque ela já era adulta, meu filho. Mas mesmo se fosse a 2, eu falei Orphan antes. É. Mas tinha que falar Orphan 2, é. Aí você ia errar. Não, mas ia falar Orphan. Aí você falou depois Orphan 2. Aí ia falar 2, que ia valer o meu. Porque eu falei primeiro. Gente, olha que truqueiro. Você falou 2, eu vou bater. Mas não é 2, gente. Tá bom, é verdade. Ponto dele, velho. Vamos dar sequência. Quem acertar o último vai ganhar. Agora o próximo. É o último. Ah. É que eu não amo inglês. É mais complicado. My heart. Suck my heart. Holy fucking heart. Holy fucking. O que ele falou? Holy é santo. Fucking é, entendeu? Que que é, como que é? Ele é vazia. Não é ro, holy fucking, fucking, holy fucking. Não tem holy, não tem holy. Como é o cu? Não tem holy que você tá falando. Eu acho que é holy fucking, gente. Eu vou bater, enfim. Cancela meu. Vai, o próximo. Proximo. Ai, tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Foi empatado. Foi empatado. Foi empatado. Foi empatado. Tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Tudo em todo lugar ao mesmo tempo. E a gente falou ao mesmo tempo. Agora fala inglês, Matheus. Ever. Ever. Everything. Everything. Everywhere. Everywhere. Same time. Everything. Everywhere. And same times. É isso? Não sei. Nem eles sabem. Tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Esse filme é muito perfeito. Eu assisti esses dias. Eu assisti. Um, dois, três e vai. Não conheço. É fácil. É do Sweet Tooth. É fácil? É um filme, né? Isso aí é uma série. Bird Box. Verso com 12. Errou. É um filme. 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 Mas eu sabia que era nessa... Mas nessa é o dois e ela pegou a foto errada. Mas finge que é o um. Ah, então não vale. É um lugar silencioso também. Um lugar silencioso. Mas ela é diferente. Se não vai valer o animais onde habitam. Você nem sabia. Mas o Heitor tá equivocado. Ponto pra nós dois. Erro da produção. Erro da Carol. Ponto nós dois. A última, hein? Você que é burra. Você ouviu? Eles se xingam. Eles se da conta de si. Tá. Vamos para o último. Valendo 10 pontos. 10 pontos. Mas tem que acertar o nome completo do filme. Ah, não vale 10 pontos não. Eu batalei tanto pra chegar até aqui. É verdade. Aí vocês fazem essa palhaçada. Que só é quando o Matheus tá perdendo. Tudo bem que ele perde todas. Então todas que falar vai ser quando ele tá perdendo. Tá. Ele não vai acertar, amigo. Não vale 10 pontos. Vale 1 ponto. Vamos de regra? Vai. Regra. Regra é regra. O Silvio Santos inventa as coisas em cima da hora. Tem que falar o filme completo. Então tem alguma pegadinha. Então vai. Isso aí. Star Wars. Terminador do futuro. Star Wars pro Teabrito. O futuro esquecido. É. O dia depois da manhã. Transforma em sete. O vento levou. Velozes e Furiosos. A morte do que não foram. Você quase acertou. Mas ele nem saberia ficar chutando. Por pouco. Velozes e Furiosos. 1, 2, 3, 4, 3, 7, 7, 9, 10, 12, 12, 12, 13, 13, 13, 13, 14, 13, 14, 13. Ele só mexeu 9. Quantos tem? Vai lançar o 10. Nossa. Viu. Mas eu ganhei. Então tranquilo. Quanto ficou? Gente, muita informação, hein? Depois as pessoas reclamam aqui nos comentários. Que é muito barulho por causa do 10. em ó a edu mesmo mesmo assista o menu é muito nós acho que vão gostar ele levou a serão aí todo mundo fica em silêncio e levanta todo mundo ficou assim que você não ficou né a gente tá dentro do começo tentando ficar explicando o mesmo pra eles não vai vaca malarela boa gente a gente acabou o vídeo por aqui muito obrigado é o caso do filme que a galera falou que o galerinha dos submarinos ricos é igual a esse filme rico doido a tristeza também já viram não que é o povo no iate por rico aí deu o barco afunda e eles ficam numa ilha com um pouco com os funcionários que são pessoas pobres e tem que conviver a gente olha entendi tá bom muito obrigado quero agradecer você que você teve paciência para assistir esse vídeo entender esse vídeo você que se inscreveu no canal não sei se você que assistiu até aqui deixa aqui nos comentários eu entendi ou não também é 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